Oi, oi meus amores! Iniciando um novo vídeo aqui no canal e vim trazer pra vocês hoje um tour pela minha casa, gente. Esse tour é um tour bem especial, porque quando eu trouxe o último tour pra vocês, a minha casa não era pintada e essa foi uma grande conquista que eu consegui realizar, graças a Deus. Peguei um dos meus pagamentos do YouTube, né, que eu já recebi, e aí comprei a tinta e eu fiz a tintura. É, eu e minha prima, na verdade. E aí a gente foi, pintou a casa e ficou assim, gente, linda demais. Aí eu vim trazer esse novo tour pra vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora lá? Vamos pra esse tour, vem! Gente, aqui é a frente da minha casa, é onde vocês dão de cara. Gente, não se pensaram que eu sou feliz demais, vocês estão escutando aí, né? Mas aqui é a frente da casa, tá bom? Essa visão que vocês têm da frente, e assim, eu vou começar esse tour, gente, tá pintando bastante, mas eu espero que vocês consigam me entender. É, eu vou começar esse tour aqui, mas eu vou iniciar esse tour pelas minhas plantinhas, que é uma das partes, assim, da casa que eu amo demais. Vou começar mostrando aqui pra vocês tudo. Aqui, gente, é o cercado da onde meu avô deixa as vacas dele, né? Aqui tudo também é o cercado. Aqui virando, isso aqui, gente, é buguevi. Essas plantas aqui, quando eu fiz o tour, elas estavam bem pequenininhas, bem pequenininhas mesmo. Então, eu apresento pra vocês tudo, né, direitinho. Aqui, gente, esse buguevi, ele é rosinha, e aqui esse é branco, só que ele tá bem feio, assim, né? Não tá muito bonito. Mas uma das coisas que eu queria dizer pra vocês é que esse, um dos meus planos é fazer um negócio aqui pra deixar eles bem bonito. Assim, não vou falar agora, né, porque ainda não fiz, então não vou falar. Mas, assim, um dos meus sonhos é trazer essa realização desse desejo também, que é uma das conquistas que eu quero. Gente, assim, eu sou muito grata, muito apaixonada pela minha casa, assim, eu sou grata a Deus por esse lar, sabe? Porque, assim, foi um grande sonho, e ele se realizou. Então, assim, uma das coisas que eu digo pra vocês é que sonhe, sonhe, e sonhe muito alto, porque um dia vocês vão realizar. Tá? Muita fé, muito objetivo, muito foco, que um dia vocês realizarão. Aqui, gente, esse daqui é um pé de IP. Não sei a cor dele, porque a pessoa que me deu também não sabe qual é a cor, mas é um pé de IP, tá bom? Esse pé de IP, ele tá começando a desenvolver bastante agora. Aqui, gente, é a torneira onde eu molho as minhas plantinhas, né? Ali um pé de palma, que eu sou nordestina com orgulho, eu amo palma, gente, isso é uma delícia. É, aqui, é um pezinho de, ele tá feio assim, gente, mas é porque ele caiu as folhas. Mas isso daqui é um pé de, agora me falhou a memória, é, nem é graviola e nem é pinha. É um negócio que é aparente desse aí, mas é desse negócio aí. Aqui, gente, olha como que já tá. Quando eu mostrei pra vocês, aquele pé de noiva era muito pequenininho, muito pequenininho mesmo. Mas, aqui o pé de bugueve, como eu disse, né, aquele ali é rosinha, esse daqui é branco, esse daqui ele é lilás com branco e salmão. Ali tem o pé de framboã, eu acho que vocês conhecem, né, aquele pezinho ali. Ele foi plantado esses dias, meu avô me ajudou a plantar e aí eu tô esperando ele desenvolver. Mas, aqui tem esses pé de graxa, aqui é graxa, que é uma graxa, esqueci a cor dela agora, não tá tendo flor, eu esqueci, gente. Sei dizer que é rosa, rosa, uma rosa assim clarinha. Aqui é um rosa bem forte. Esse daqui é um pé de lixia, esse é pé de lixia. Esse daqui é um pé de graxa branco, né, que vocês estão vendo. Aqui é o pé de... como que chama o nome desse negócio, meu Deus? É, acho que é assim que se fala, né, pinheiro. Ali, gente, é aquela casinha que vocês estão vendo, é a casa que a minha avó e o meu avô criou a gente, né. Esses aqui tudo, gente, é manga. É onde os gatos do meu avô ficam, né. Meu avô tem umas vacas aí, é o que fornece o leitinho pra gente, graças a Deus. Aqui tem esse pé de... esse pé de... como que chama, gente? É uma planta relacionada ao... ao Divino Espírito Santo. Peraí que eu vou lembrar. Ele floresce nessa época. Se eu lembrar o nome, eu vou falar aqui pra vocês. Gente, uma das plantas que eu acho linda aqui é porque é de noiva. Eu tenho bastante dele plantado, porque eu acho lindo, 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 lindo mesmo. Pra vocês verem, quando eu mostrei o último tour, ele era pequenininho, esse daqui, ó. Aí eu já plantei esse, esse daqui, né, no caso, que ele já tem. Aí plantei aquele outro pequenininho ali, aí plantei aquele outro ali e já plantei esse aqui também. Tem um monte de buquete de noiva, eu acho ele lindo, porque ele não fica sem florescer, gente. Ele floresce o tempo todo, o ano inteiro. Então, assim, eu acho ele lindo. É um dos motivos pelo qual eu tenho vários. Mas deixa eu pausar o vídeo aqui pra me ver se eu lembro o nome dessa planta. Gente, eu não vou conseguir lembrar o nome. Sem dizer que as folhas dele ficam vermelhas na época do, na época do, lembrei, na época de Pentecostes. Isso, isso mesmo. Ele fica vermelhinho na época de Pentecostes, gente. Ele dá umas folhas vermelhas, a coisa mais linda, linda, linda. É Pentecostes. Agora eu lembrei. Aqui tem esse pezinho de coisa que também eu acho que ele não dá flor nenhuma, gente. Ele é assim. Ele não tem flor. Ele é desse jeito. Agora eu não sei por que que ele não dá flor nenhuma. Mas como várias plantas, né, que não dá flor. Aqui meu pezinho de buquê de noiva, né? Pentei outro aqui. Aqui é um pé de adalha, gente. Ele não tá muito bonito, não. Mas é por conta da época, tá? Aqui tem uns pés de coqueiro plantados no chão também. Aí aqui tem esse outro pezinho de buquê de noiva que tá enorme também. Ali tem um pezinho de rosa. Esse lado de cima aqui, gente, não tem mais nada, tá? No caso aqui é o final do nosso lugar. Tipo, aqui é só as mangas do meu avô mesmo. Aqui a minha casa é a última casa do lugar, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, daqui pra frente não tem mais casa. A minha é a última. Aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Gente, aquele passarinho ali, como ele tá cantando. Eu acho lindo demais, gente. Tem pessoas que me perguntam, às vezes, E eu tô com vontade de mudar de onde eu moro? Não, gente. Eu sou grata demais por esse lugar. Eu sou grata por essa casa. Eu sou grata pela minha família. Eu amo demais esse lugar. Não tenho vontade de sair aqui. Aí, aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra... Olha que coisa maravilhosa. Aí aqui tem também... Aqui outro pezinho de buquê de noiva que eu passei de novo. Vocês pensam, essa mulher é louca, né? Pra dar um monte de pão igual. Mas é por conta, gente, que ele floresce o ano inteiro. Olha. Ele não é igual outras plantas. Que, tipo, cai as flores e demora de florescer. Ele floresce o ano inteiro. Ele é lindo demais. E aí... É... Tem esse pé de coisa aqui também. Que ele tá enorme. Eu tenho ele plantado, gente, no vaso. Mas aqui ele fica muito lindo também. É... Aqui tem outro pé de rosa. Só que esse pé de rosa, ele é vermelho, né? Lindo demais também. Achei ele lindo, maravilhoso. Aqui... Outro pezinho de buquê de noiva. Aí, olha. Deixou... Pronto. Olha. Eles ficam assim. Eles florescem sempre. Aqui tem outro pezinho de pentecostes. Que eu acho ele lindo, maravilhoso também. E aqui, gente... Vou falar pra vocês, assim... De frente aqui da casa... Do lado de cima ali, onde ficam as caixas, gente... Aqui... É... Aqui ao lado... É os cafés do meu avô, né? No tour que eu fiz também, gente... Foi um tour bem no início também. A casa não tinha aquela rampa. Tipo, saía da terra e já pisava dentro da área. E virava, assim, aquele lamaceiro. Era... Na época de chuva era muito ruim. E graças a Deus eu consegui fazer a rampa também. Mas aqui, gente... Deu um destaque tão especial nessa casa. Depois que eu fiz a pintura dela. Que, assim... Vocês não têm noção do quanto ficou bonito. Porque... Vou deixar uma foto passando aqui de como ela era antes. Ou quem já assistiu os últimos tours vão entender. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Aqui é a visão que vocês têm da frente da casa. Gente, um monte de borboleta passando aí na frente. É a visão da frente da casa que vocês têm. Aqui naquela rampa, gente... Subindo é a área. Mas é a área que já dá acesso ao fundo. Nessa área também, gente... Foi já programado pra fazer uma área... É já com... Com um porte, assim... Pra quando a gente futuramente ter um carro. Que Deus abençoar que a gente tiver um carro. Poder colocar dentro. Mas, assim... A área é enorme. É onde eu estendo roupa também. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Mas entrando aqui... É... Vocês vão ver aqui duas janelas, né? A porta. Gente, primeiramente... Sejam muito bem-vindos, tá bom? Muito bem-vindos mesmo. E aqui... Aí entrando... Tem esses dois coqueiros também. Que eu acho lindo. Gente, uma coisa. Eu pintei essa casa. E aí... É... A gente tava usando plástico. Mas aí a gente perdeu a paciência. E aí a gente começou a pintar. E aí pintou tudo no chão. Se vocês souberam de alguma dica do que tirar a tinta de chão. Assim vocês me falam. Porque toda vez que eu limpo a casa... Eu vou... Passo uma buchinha. Mas assim... Não dei conta de tirar tudo de uma vez. Ah, então se vocês souberam de alguma dica... Deixa aí pra mim, tá bom? Aqui também na área eu tenho pendurada esses pés de samambaia. Que eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. E eles já desenvolveram bastante. Porque antes eles eram um pé só de samambaia dentro de um vaso. De um dos vasos quadrados que eu tenho aqui. E aí eu fui decidir tirar várias mudinhas e colocar nesses vasinhos assim pra pendurar. E ficou muito, 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 muito lindo. Coloquei esses aqui na frente da casa. E tem outros lá no fundo também que eu vou mostrar daqui a pouco. Esses pés de coqueiro também eu achei lindo colocar eles aqui na frente da casa. Ficou bem assim. Deu um destaque. E depois que eu pintei a casa também, ficou uma cor bonita também. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu esqueci. O lado de cima aqui da casa, gente, tá um pouco de mato. Porque eu comecei limpando essa semana. Só que aí não deu pra me terminar de limpar. Porque choveu e aí eu não consegui limpar. Mas ao lado de cima aqui da casa é assim. Olha, o lado de cima. Aí virando aqui tem as caixas d'água, né? Aqui em cima, como eu disse pra vocês. As mangas ali. Tem uma vaca, dá pra vocês verem, né? Tem a vaquinha ali do meu avô. Só que aqui nesse lado de cima só tem mesmo as caixas de água. Porque futuramente, gente, só Deus sabe, né? Da vida da gente, mas a gente faz planos. E a gente entrega na mão de Deus. Porque se for da vontade dele, realiza, né? Futuramente, eu não pretendo mexer nessa casa. Nem pro lado de baixo e nem no fundo. Eu pretendo mexer aqui pra cima. Tipo, fazer quarto pras meninas. E mexer aí, né, gente? Eu vou... Conforme esse canal for desenvolvendo, a gente vai conseguindo o dinheirinho. Vai juntando. E em nome do Senhor Jesus, eu vou realizar os meus sonhos. E eu vou realizar o que eu tenho vontade de realizar. Portanto, se você caiu de paraquedas aqui no canal, já me ajude aqui escrevendo no canal. Deixando o seu like, tá bom? Compartilhando com outras pessoas se você já tá gostando desse vídeo. Certinho? Então tá bom. Bora lá. Dando continuidade. Mas aqui, de frente, como eu mostrei pra vocês tudo. Aí aqui... Ui, ia caindo. Aqui Deus pede que eu queira, né? Como eu disse pra vocês que eu amo demais. E aí agora, aqui virando, tem onde dar acesso pra área do fundo. Que eu não vou mostrar pra vocês agora. Depois eu venho mostrando. Mas aqui a área do fundo, ó. Que eu já disse pra vocês que tem capacidade pra ser uma futura garagem, né? Aí virando aqui. Aí aqui, essa janela aqui é a janela da sala. Aquela janela ali é a janela do quarto de Jonathan. Do meu filho. E aqui é a porta de entrada. Vamos lá, então. Entrando aqui, vocês vão ver dar de cara aqui com as minhas três bênçãos, né? Que eu surto, mas eu amo. Aí aqui são os meus filhos. Jonathan, de 12 anos. Sofia, de 5. E Cecília, de 2. Aqui, gente, na sala, tem esse sofá. Esse sofá, gente, quando eu mudei pra cá, eu não tinha absolutamente nada nessa casa. Essa casa é praticamente tudo doação. Então, quando eu me mudei, minha mãe me deu esse sofá pra mim. Aí, assim, quando a gente mudou, a única coisa que tinha nessa sala foi esse sofá. Uma cadeira de madeira com uma televisão que fica no quarto de Jonathan. Essa televisão, ela é daquelas televisão antiga de turbo, sabe? Daquele jeito. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi comprando algumas coisas. Tipo, depois comprou esse painel. Depois, comprou também a televisão. Comprou o painel, a televisão. Aí, é... Aqui nessa parede, gente, tem esse lugar aqui, né? Que é as fotos. Aí tem esse aparador, que eu comprei depois também. Aí eu coloquei também aquelas três fotos ali em cima, né? Parece que são iguais, mas são diferentes. Tem detalhes diferentes. Aí, aqui no aparador, tem algumas fotos. Fotos do aniversário dos meninos, de quando eu tava grávida também. Aí, aqui nesse aparador, gente, debaixo do aparador, tem esse lírio. Esse lírio, ele dá umas flores brancas. Só que pequenininha. Não é aquele lírio que dá aquela flor grande. Acho que é um lírio do deserto, que a pessoa fala, né? Mas, virando aqui, nessa parede aqui, tem a cortina. Que é onde tem a janela e a porta, né? A porta de entrada, a janela. Aí, aqui nessa parede, fica o sofá. Esse tapete também. Esse tapete, gente, eu comprei ele. Por muito tempo, eu fiquei querendo esse tapete. E aí, ele tava muito caro. Aí, depois, quando foi um dia, eu cheguei na loja. Eu tava em promoção. Eu fui e comprei. Aqui, virando nessa parede. Essa parede tem um grafiato, tá, gente? Por isso que ela é diferente, assim. Nessa parede aqui, tem, né? No painel, a televisão. Aí, ali, tem aquele pé de... Xamiricúcula. Ela é uma Xamiricúcula da maior, só que ela é daquela verdinha comum. Não é aquela Xamiricúcula que o pessoal fala escura, né? A Xamiricúcula preta não é. Aqui, nesse daqui também, nesse vaso aqui, tem a espada de São Jorge, que eu acho lindo também. Aí, aqui na sala é isso. Aqui em cima também, as minhas santinhas, né? Que eu sou devota, Nossa Senhora Aparecida, e Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora de Fátima. Tanto é que minha filha chama Fátima. Aí, aqui, tem essa plantinha aqui, só que ela é artificial, gente. Não é uma planta de verdade, não. Só que o restante é uma planta natural. Tanto a Xamiricúcula, quanto a espada de São Jorge. E a visão da sala é essa. Tem aqui essa parede, né? Que tem o painel. Essa parede aqui, que é onde tem o sofá, o tapete. E nessa daqui, de frente da porta, é a parede que tem a cortina. Virando aqui nessa, é o cantinho da família, né? Onde tem as fotos. Aí, tá. Saindo daqui, tá todo mundo aqui entertido em alguma coisa. Aí, virando aqui nessa porta, tem o quarto de Jonathan. Gente, aqui o quarto de Jonathan é o seguinte. Quando eu me mudei pra essa casa, essa câmera era da minha irmã. Então, assim, quando eu me mudei pra cá, gente, foi praticamente tudo doação. É o que eu falo pra vocês. Por isso que eu menino sou tão grata. Porque quando eu vim morar aqui, eu não tinha absolutamente nada. Tinha esse guarda-roupa que eu comprei. Esse guarda-roupa que eu comprei, ele ficava no meu quarto. Ele ficava lá no meu quarto. E aí, colocava roupa de todo mundo. Roupa de cama, roupa de... Apesar que era pouca, né? Mas tinha coisa de todo mundo. E aí, naquele balde ali preto, é os brinquedos dos meninos, né? Que eles brincam quando bagunça, coloca tudo ali dentro. E essa aqui, gente, é a televisão de quando a gente mudou pra cá, tá? Ela... Gente, tanto é que eu falo pra vocês, assim, que foi uma felicidade tremenda. Quando a gente mudou pra cá, meu avô deu ela pra gente. E aí, a gente tinha uma antena parabólica. A gente usava uma antena parabólica. Era um sofrimento. Quando era pra colocar um desenho pra Jonathan, Jonathan queria no SBT. E aí, agora eu tinha que estar indo lá fora, mexendo nessa antena. E gritando pra ver se essa antena tava funcionando. Era um panavui. Quando eu consegui, gente, 190 reais pra eu poder comprar essa TV Box. Esse negócio aqui, ó. Foi a maior felicidade do mundo. Eu tenho até um stories no Instagram. Que eu lembro que eu falei assim, agora vai. Eu vou até deixar passando aqui. Se tiver esses stories, se for uma foto. Eu vou printar qualquer coisa e deixar aqui pra vocês. Assim, eu fiquei numa felicidade tremenda. Porque tinha TV Box. E com a TV Box, pegava o YouTube pra gente assistir. E os meninos, né? E tudo, assim. Nem ainda passava pela nossa cabeça eu ter uma televisão. Mas, assim, por isso que eu falo. É, assim, gratificar por tudo. Aquela frase bíblica, né? Dá-lhe as graças por tudo que você tem. E, assim, por isso que eu sou grata. E aí, essa televisão agora, praticamente, ela tá mais parada. Porque Jonathan fazia mais ouvir música nela. Mas aí, eu dei uma caixinha de música pra ele. Ele pouco usa ela. Mas ela funciona normalmente. Aí, aqui no quarto dele é isso. Né? No caso, a cama era da minha irmã. Minha mãe me deu. Esse guarda-roupa eu comprei antes de mudar. Também foi a única coisa que eu pude comprar quando foi pra me mudar. Só o guarda-roupa. Porque não tinha como colocar a roupa em outro lugar. E aí, esse colchão é da minha avó, gente. Porque quando vem alguém dormir aqui em casa, não tem quarto extra, né, gente? É por isso que eu falo, né? Que eu tenho vontade de fazer outro aqui. Que na época que a gente fez a casa, não tinha como fazer. Mas, assim, é um dos planos fazer mais quarto nessa casa, né? Porque só tem esse de Jonathan e o meu no caso. Jonathan dorme sozinho, tá? E aqui, essa mesinha também, eu comprei no Natal do ano retrasado. Que eu queria comprar pra poder apanhar uma árvore. É a mesinha da vovó que o pessoal fala, né? Só que nossa árvore agora é uma árvore grande. Quem acompanha a gente aí, já viu, né? Nos vídeos de dezembro, a gente comprou, realizou o sonho de comprar uma árvore enorme. De dois metros e dez. Linda, linda. E aí, essa mesinha eu fui e trouxe aqui pro quarto de Jonathan. E a outra árvorezinha eu doei pra minha avó. Aqui virão vocês, nesse corredorzinho aqui, né? É onde fica a porta do meu quarto, do banheiro e do quarto de Jonathan. Que dá acesso com zinha e sala. Aí, aqui entrando, no banheiro aqui. Essa aqui, entrando, é a porta do banheiro. Aí, tá. Aqui, gente, eu coloco esses tapetes. Teve um vídeo que foi de organização. Que tem uma pessoa que até me falou assim. Ieda, mais um desses tapetes é pra tampa do vaso. É, gente. Só que não sei porquê. Eu não gosto de colocar. Acho que suja demais tudo. Aí, o banheiro, eu gosto de fazer isso mesmo. Eu coloco o tapete, esse aqui de junto do vaso. E o outro eu coloco ali. Pra vim, porque aqui não tem box, né? Como vocês estão vendo, é um banheiro normal. Não tem box. E tem aqui, de frente da porta, o banheiro é bem pequeno, gente. Aqui, de frente da porta, tem essa pia aqui. Essa cubazinha. Aqui tem o negócio aqui. Tem essa gaveta aqui. Mas, gente, é uma das coisas que eu pretendo mudar aqui, né? Mas, quando Deus permitir. Essa pia, porque essa pia, gente, ela já... Tipo, eu não lavo ela pra jogar água, nada disso. É por isso que ela ainda tá resistindo. Mas, vai fazer quatro anos que a gente mora aqui. No mês de maio, vai fazer quatro anos. E essa pia, gente, é um dos meus piores arrependimentos. Porque o compensado, gente, pra banheiro não dá. Ele incha, fica horrível. Eu não jogo água, mas só pela umidade. Tipo, escorre água, não tem jeito, né? Ele já tá todo estragado aqui do lado, tá vendo? E já fofoa e tudo. E fica, tipo, corre o risco. Porque, como é chumbado, eu tenho medo até de cair. Mas, assim, eu pretendo, futuramente, colocar uma outra pia melhor. Porque essa daqui, de compensado, não é bom pro banheiro. É um conselho que eu dou pra vocês aí, que tá querendo construir. Não coloque uma pia de compensado. Uma cuba. Por mais que seja caro, é comprar uma pia junto, um dinheiro. Faz o que for possível. Mas não coloque uma cuba dessa daqui. Porque é arrependimento certo. Garanto pra vocês. O espelho também faz parte da cubazinha. Eu lembro que, na época, quando a gente comprou, que a gente tava construindo a casa, custou 750 reais a cuba e a... No caso, isso aqui completo, né? A pia com a cuba. O armariozinho com a cuba. E o espelho. Custou esse valor. 750 reais. Mas se a gente tivesse juntado um pouquinho mais, dava pra colocar uma pia mais, né? Melhor, assim, no sentido de não ser compensado. Aí, aqui tem o vaso, normal. Ali é o lugarzinho de colocar papo higiênico. Aí, aqui o banheiro. Tem as barras também. As barras de proteção, né? Que é uma das coisas interessantes. Virando aqui, tem a banheira de Cecília pendurada aqui. O lixeiro. O lixeiro e o negócio de colocar a roupa higiênica, né, gente? O cesto também. Que é, assim, imprecedível. E aí, virando aqui, né, do chuveiro pra cá, pra vocês terem uma visão melhor. A visão é essa. Vai ter um pouquinho de eco, tá, gente? Porque no banheiro é mais assim. E aí, é essa a visão que vocês têm. É um banheiro, assim, bem simples. Bem, assim, mas graças a Deus, como eu digo. Minha casa é simples, mas é tudo, assim, muito bem amado, gente. Porque é um sonho realizado. Eu me lembro da época que eu morava em casa dos outros. E, assim, eu sonhava que eu queria ter uma casa. E quando eu acordava, eu tava sonhando. E eu, às vezes, eu caía no choro. Porque aquilo era só um sonho. Então, assim, hoje em dia eu agradeço pela casa que eu tenho. Porque é um sonho realizado. Eu lembro das noites que eu chorei pedindo por essa casa. Então, assim, às vezes tem pessoas que me perguntam nos meus vídeos de organização de faixinha e da como tu consegue força pra organizar essa casa, assim. A minha força, gente, vem de Deus. Mas, assim, quando eu me pego nesses pensamentos de, tipo, ah, não tô com vontade, não tô com coragem, eu penso assim. E cadê as vezes que eu tive vontade de arrumar uma casa, organizar uma casa que era minha e eu não tinha? Aí, pronto, a coragem vem na hora. É uma das coisas que eu digo pra vocês. Agradecer sempre, né? Porque, às vezes, a gente só pede, pede e não agradece. E aqui, saindo do banheiro, eu vou entrar aqui no meu quarto. Aqui no quarto, tem esse puff que eu coloco as cobertas, eu organizo as cobertas. Aí, aqui, essa cama é de Sofia. Esse puff também foi a manhinha que me deu quando eu mudei pra cá. Era uma das coisas que ficava no quarto de Jonathan também, junto com a cama. Depois, quando a gente mudou pra cá também, essa casa não era rebocada. Essa casa foi rebocada, gente, no ano de 2020 pra 2021. Foi quando Cecília ia nascer e aí a gente decidiu pintar. A gente morou nessa casa sem pintar durante um ano. Mais de um ano. E aí, depois, a gente decidiu pintar. Mas aí, essa cama, Sofia dormia em um bê, esse normal. Aí, quando Cecília nasceu, passou um tempinho, minha irmã foi e deu. Minha irmã é madrinha da minha filha. Ela deu essa cama pra Cecília, pra Sofia. E aí, gente, Cecília... É, e aí, esse beça de Fafá, ela tá aqui se apresentando, gente. Ela tá falando que esse beça é dela, que a cama é de Sofia. Eu disse, esse puff foi doação, essas cobertas, tudo, gente. Tudo praticamente nessa casa foi doado quando eu mudei pra cá. Então, assim, depois a gente foi comprando algumas coisas que a gente queria, né? Como eu disse, esse guarda-roupa, no ano que Cecília nasceu, eu fui comprar esse guarda-roupa. Essa cama, minha avó doou pra mim, quando eu mudei pra cá, com colchão e tudo, gente. É o que eu tô falando pra vocês, não tinha absolutamente nada. Essa cômoda também, eu comprei quando eu comprei o guarda-roupa pra gente. Eu comprei essa cômoda pra Cecília. E esse beço foi minha tia que me deu, da filha dela, quando a Cecília foi pra nascer. Ela foi e me deu o beço com colchão e tudo, gente. Já completo. A filha dela não dormiu dentro do beço, e aí ela foi e me deu o beço. Aí, depois, eu pretendo colocar também uma cortina nessa parede, gente, pra dar, assim, sabe? Essa janela, ela tá, assim, muito estourada, porque recebe chuva. Mas eu pretendo colocar uma cortina aqui, no meu quarto, e no quarto de Jonathan também, na janela, com fé em Deus. E aí, o quarto, a visão do quarto é essa, né? Como eu tava falando pra vocês aqui. E aqui no quarto dormi eu, Sofia, né? No caso, Sofia na cama dela, Cecília no beço dela, eu e meu marido na cama. E Jonathan dorme sozinha no quarto dele. Aqui, esse som também, gente, é uma coisa, assim, que eu tenho muito apego. Foi meu pai que me deu. Quando, logo no início, assim, que eu mudei pra cá, eu escutava música na televisão. Aí, ele foi e me deu esse som. Tava na casa dele e a gente que usava esse som quando a gente morava lá. Aí, ele foi e me deu esse som. É uma das coisas, assim, que eu tenho muito apego emocional também. Aí, a visão do quarto é essa. Aí, saindo daqui, a gente já passou aqui na sala, né? Aí, aqui, a cozinha. Aqui, gente, cheio de riscado. Tem criança que não tem, gente, riscado na parede aí que atira a primeira pedra, viu? Porque aqui em casa tem. E eu não pretendo mexer nisso enquanto elas não crescerem. Porque, por enquanto, ainda risca a parede. Aí, aqui nessa mesa, gente, aqui de frente tem essa mesinha. Essa mesinha foi minha avó que deu pra Jonathan quando Jonathan era pequenininha, gente. A gente morava na casa dela ainda. Aí, a gente morava na casa dela. Ela deu essa mesinha pra Jonathan. Agora, depois de um ano pra cá, ela foi e deu as cadeirinhas pras meninas. Porque a mesa aqui são só quatro lugares. E sem falar que essa cadeira é leve. Aí, costuma que, às vezes, ela está em cima e a cadeira vira e cai. Aí, essa mesinha aqui é delas duas. E essa mesa aqui, né? Os adultos que usam. Aqui, gente, a cozinha. Tem essa geladeira aqui. Quando eu morava na casa da minha avó. Que eu morei, gente, durante muito tempo na casa da minha avó materna. Mas, aí, depois eu decidi, né? Que eu queria viver sozinha com Jonathan, tudo, né? Tentar a vida pra ver o que que se saía. E, aí, eu fui pra casa da minha avó. A gente morou lá durante um ano. Só tinha eu e Jonathan, tá? Não tinha as meninas nem nada. E, aí, eu fui comprar essa geladeira. Foi uma das primeiras coisas, assim, que eu comprei da casa. Foi a geladeira. Então, quando a gente mudou pra essa casa, a única coisa que tinha nessa cozinha foi essa geladeira e essa mesa. Porque a mesa foi mãe que me deu também. Ah, tinha o fogão também. Porque o fogão também foi manhinha que me deu. Quando eu fui mudar, ela... Gente, ela saiu fazendo um limpa na casa dela. Ela comprou um sofá novo. Ela comprou um cooktop. Ela comprou uma mesa nova. Tudo pra me dar, gente. Ela, porque, tipo assim, ela queria me dar. Só que aí, ela foi e comprou tudo. E me doou o que ela tinha. Vocês podem ver que tá tudo conservadinho, gente. Porque a manhã é muito, muito, muito conservada. E, assim, quando ela me deu, já tava tudo assim. Parecendo que tava tudo novinho mesmo, gente. Aí, uma das primeiras coisas que teve, assim, nessa cozinha foi essa geladeira, né? Que eu já tinha, como eu disse. A mesa que a manhã me deu. E, depois, eu fui e conquistei esse forninho com esse... Como que chama? Com o armáriozinho, né? Que é onde eu coloco mantimentos. Aí, depois, eu fui comprando o resto, gente. Durante muito tempo. Tipo, um ano e meio, a gente não utilizava essa cozinha com pia. Nada disso. Essa cozinha era mais, assim, pra gente só almoçar mesmo. Porque não tinha nada disso aqui. Aí, depois, eu fui e conquistei esse armário. Aqui. Aquele ali faz parte desse, gente. É porque não teve espaço pra colocar. E, aí, a gente foi e conquistou esse armário. Depois, junto com o armário, eu fui e comprei essa pia com esse gabinete. E, assim, gente, parece que é tudo combinado. Mas, não é. Foi tudo construído, assim, com o tempo. Não foi nada construído, assim, tipo... Ah, vamos mobiliar a casa e sair comprando tudo. Não foi. Foi tudo comprado, assim, muito devagarzinho. Aí, tá. Depois que eu comprei esse armário, passou um tempo. Aí, eu fui e comprei esse. Só que esse aqui é mais recente, gente. Eu queria muito esse armário, gente, pra fazer um cantinho do café. Porque, tipo assim, era a garrafa em cima de mesa. E, assim, eu sempre quis ter um lugar, assim, bem organizadinho, sabe? Aqueles vidrinhos ali, é vidro de óleo de coco, gente. Minha tia aqui personalizou pra mim com biscuit. E, aí, essas plantinhas também, depois eu fui e comprei pra me colocar. Assim, eu acho lindo. Elas são naturais, tá? Não são fakes. E, aí, esse armáriozinho aqui, ele ficou muito lindo, gente. Que é esse cantinho do café. Tipo, eu coloquei aqui os vidrinhos de bolacha. As coisas de comer, né? Fui comprando também de pouco a pouco. Não comprei de uma vez. Tipo, eu ia na rua, comprava uma. Aí, depois eu ia e comprava outra. Dessa maneira. E, aí, essa garrafa também é uma das coisas que eu tenho muito, assim, apego. Foi meu avô que me deu. Ela quando eu... Quando eu engravidei de Jonathan. Jonathan tem 12 anos. Essa garrafa deve ter uns 13 anos ou mais, gente. E, aí, eu coloco assim. É aquele pezinho de planta ali, né? Que é natural também. Aí, tem as xicrinhas. A bandeja com a garrafa. Aqui, os vidrinhos. E, assim que tá. Ali, também tem outros pezinhos de planta, gente. Uma das coisas que eu acho lindo em casa é planta, gente. Outra coisa que eu tenho muito, assim, que eu acho que vocês perceberam, é tapete, né? É uma das coisas que conserva a limpeza da casa. E, eu amo, é tapete. Olha, eu tenho tapete em tudo que alugar. Esse joguinho aqui, gente, de coisa. Quando eu comprei ele, eu não tinha todos os armários, não. Eu guardei por muito tempo. E, aí, eu acho lindo decorar, assim, a cozinha com tudo. Olha, tem ele no filtro, aí no fogão. Aí, ali, os paninhos de copa, né? Que eu coloco nesses cantinhos, assim. E, aqui, no armário, tem esses vidrinhos de mantimento. Que eu fui comprando, também, gente, com o tempo. Ali, onde fica prato, copo, né? Aqui, os mantimentos. Feijão, arroz, macarrão, farinha, açúcar, café. As coisas mais necessárias. E, eu deixei aqui esse cantinho pra mantimentos. Aqui é mantimentos. Ali é o cantinho do café. E, aqui, em cima dessa mesa, tem essa zama de cúcula, gente. Ela é a zama de cúcula mini. Não sei se vocês já ouviram falar. Comprei ela também. Porque eu tava, assim, super apaixonada. É uma das plantas, assim, que eu acho mais linda pra colocar, assim, em cima de mesa. Essas coisas, assim. Aí, aqui, a geladeira é assim, gente. A geladeira é bem pequenininha. Daquelas bem, bem pequena mesmo, né? E, não pretendo comprar outra tão cedo. Porque essa tá me servindo. E, é isso. Aí, aqui, tem também esse filtro com essa... Com essa mesinha... Com essa fruteira de mármore, né? Que foi mãe que me deu também. Ela... Ela... Eu tava colocando esse filtro em cima da pia da outra cozinha. Só que, quando eu mudei pra essa cozinha, a pia ficou pequena pra colocar o filtro em cima. Aí, eu tava colocando em cima dessa cadeira. Só que é perigoso, né, gente? Com criança. Aí, mãe foi e me deu essa fruteirinha. Assim, eu sou agradecida demais, gente. Aqui tem essa plantinha. Não sei o nome dela. Você dizia que ela é linda. E aí, gente, ela fica muito lindinha, assim, em cima do fogão. Quando eu mudei também... Mãinha tinha me dado o fogão, como eu disse a vocês. Minha avó me deu o botijão. Que, quem não sabe, né? O bujão tem que ser comprado. No caso, a gente só troca o gás. E aí, gente, praticamente, como eu disse a vocês, é agradecer mesmo. Porque foi praticamente tudo doação. Depois foi que eu comprei as outras coisas que eu queria. Tipo, esse armário. As coisas lá da sala que eu mostrei pra vocês. Expliquei, né? Aí, aqui, em cima da geladeira, não tem nada demais. Só tem mesmo esse reloginho, né? Que é uma das primeiras coisas também que eu comprei nessa casa. Desse barquinho aí, que foi minha tia que me deu. Quando ela foi no Porto Seguro. E minha geladeira, gente, ela é bem pequenininha. Menor que eu. E olha que eu sou pequena. E aí, essa cadeira é a cadeira que eu falei pra vocês. Que era onde a nossa televisão ficava. Assim que a gente mudou pra cá. E aí, hoje em dia, eu uso pra colocar a bacia de prato. É uma das coisas que eu quero trocar também. Pra mim, comprar um suporte pra colocar essas coisas. Só que aí, conforme eu vou comprando e conquistando, eu vou mostrando vocês aqui nos vídeos, tá bom? A cozinha é isso, gente. Eu acho que eu falei demais. Mas, assim, eu gosto de explicar cada detalhe, né? Mas, assim, é como eu disse a vocês. É simples. Teve uma seguidora mesmo que até me criticou num vídeo que eu falei que era simples. Mas não é simples assim, gente. Que eu quero dizer pra vocês que... Porque existe simples no sentido de tipo muito, muito simples. E o simples no sentido que a gente acha que é simples. Vocês estão me entendendo? Mas, é... A cozinha aqui é isso. Aí, aqui, essa cozinha, gente... Agora, ela tá bem completinha, assim. Graças a Deus, ela tá bem completa. É... Mas, ela era, assim, um tambor, gente. Tinha eco dentro dessa cozinha. De tão vazia que ela era. Porque só tinha a mesa e a geladeira. Só. Porque esse fogão, ele ficava dentro dessa cozinha aqui. Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa cozinha foi onde a gente cozinhou, gente. Por muito, muito, muitos anos. Tipo, a gente ficou aqui quase dois anos. Aqui, essa parede não tinha esse forno. Esse forno eu fiz depois. É... Essa cozinha agora, gente. Ela é mais, assim... Lógico que a gente usa ela, sabe? Mas, não é aquela cozinha, assim, que eu utilizo todos os dias e tal. Aí, quando eu fiz essa cozinha aqui. Que eu sabia que a outra não ia dar pra usar pra tão cedo. Eu já mandei fazer essa pia, né? Porque a minha tia tinha me dado essa pia. E agora, gente. A única coisa que eu usava aqui nessa cozinha. Porque tinha a pia. Aqui nesse cantinho ficava o fogão. O fogão a gás. Aí, aqui ficava um armáriozinho que minha avó me deu. Aí, esse daqui ficava nessa parede. Mas, gente. O problema é o seguinte. Essa cozinha lá é maravilhosa. Mas... Uma das preocupações que era... Quem já acompanha os vídeos aí vai saber o que eu tô falando. Quando chovia, a chuva, gente. Escorria tudo por essas paredes. Então, assim. Essas coisas que ficavam junto de parede. Acabava tudo, gente. Escorre água, gente. Pra ficar assim. Eu não sei o que é que acontece. Se é porque a chuva é muito, 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 muito forte. Bate na parede e escorre, né? Deve ser por isso. E aí, acaba, gente. Que alaga essa cozinha. Essa cozinha e essa área fica, assim, em extinção quando chove. Aí, aqui. Tem o meu amado fogãozinho a lenha, né? Que eu não abro mão por nada. Eu amo demais, gente. O meu fogão a lenha. Aqui eu deixei as comidas já ajeitando pra gente almoçar, né? Aqui, gente. Essas coisas aqui. Antes de ter a cama de Sofia ficava dentro do meu quarto. Só que aí, depois, não cabia. E Cecília foi crescendo. Já não tem tanta utilidade. Aí, aqui é onde eu coloco roupa suja, né? Pra poder lavar depois. Nesse armário aqui, eu coloco coisa de produto, de limpeza e tal. Aqui ficam as panelas que eu não utilizo muito. Aqui de baixo. Aí, aqui tem esse filtro. Mas, eu utilizo, gente. Essa pia, normalmente. Aqui tem esse negocinho que as meninas brincam, né? Aqui é o meu forninho, gente. Esse forno aqui é um forno econômico. Pensa no forno maravilhoso, gente. Eu amo demais. Aí, aqui no meu fogãozinho, eu tazenho as panelinhas. Aqui, gente, eu dei uma pausazinha pra poder acender o fogo de novo, né? Que, enquanto eu tava falando, mostrando pra vocês, apagou. Mas, aqui, acendi, né? O foguinho, gente. Tem coisa melhor do que o fogão, né? A comida desse fogão, gente. Quer dizer, de todo fogão lenha é uma delícia. Quem já experimentou aí vai me entender. E aí, aqui tá as panelinhas, né? Ajeitando a comida pra gente almoçar daqui a pouco. E, virando aqui, é a área, né? Dar de frente com a área. Como eu mostrei pra vocês, aqui é a cozinha principal, né? Que a gente utiliza. Aqui, a minha bacia de prato. Que eu amo lavar prato e colocar pra secar assim, gente. Pra guardar logo. Aí, aqui, tem esse tanquinho. Esse tanquinho também foi doação. Quando a gente mudou pra cá, uma tia do meu esposo deu pra gente. E, aqui tem as minhas samambaia penduradas, né? Deu um destaque especial, gente. Como eu falei pra vocês, é um tia especial. Porque essa pintura, gente, deu um destaque enorme nessa casa. Porque, assim, era meio que sem graça, sabe? E aí, aqui tem o tanquinho, né? Que eu louvo a Deus por esse tanquinho. Porque ele me ajuda demais. Quem me acompanha aí sabe que as roupas que eu lavo aqui é um absurdo de tanta roupa. Mas, como não, né? Quem tem criança e tudo, não tem jeito. Aí, aqui, tem o tanque normal, né? O tanque normal que a gente lava a roupa. Aí, aqui, a minha bacia de prato, como eu disse a vocês. Aqui, é dando continuidade à manga do meu avô, gente. Aqui, no lugar dessa casa, gente, era uma manga. Mas, quando a gente decidiu construir, meu avô foi, tirou a cerca e deixou esse cantinho pra gente fazer a nossa casa, entendeu? Aí, aqui, tem as minhas samambaia, né? É, minhas plantas aqui do chão também. Que eu tenho planta de chão, tenho planta de caqueiro. Tem um montão de plantas, gente. Eu acho lindo demais. Aí, virando aqui, é onde eu falei pra vocês. Que dá acesso aonde é a área, só que com uma estrutura já pra garagem. Aí, aqui, gente, eu acho assim... Eu acho que, a depender, cabe uns dois carros aqui nessa área. Porque é muito, muito, muito extenso daqui pra lá. Pelo vídeo, não dá pra ter muita noção. Aqui, gente, tem pendurado também os meus varal. Que, assim, é uma das coisas que eu achei, assim, uma mão na roda. Porque, gente, quando os meus varal eram lá fora, tinha uma aqui, assim. Reto aqui, assim. E outra aqui, assim. Mas, toda vez, gente, que eu ia estender roupa, caía a roupa desse varal. Quando chovia, as roupas ventavam, caía no chão. E aí, quando foi um dia, eu perdi a paciência. Porque o varal caiu, gente, com três cobertas em cima. Aí, eu falei, não. Eu tenho que botar varal dentro dessa área. Aí, eu fui e coloquei, gente. Peguei esses fios aqui, ó. Que é fio de maracujá, né? Que a gente fala, é arame de maracujá. E fiz os varal. E, assim, foi o maior sossego da minha vida, gente. Porque agora eu coloco minhas roupas aí, elas seca. Aí, chove, não molha. É tipo, seca e não estraga. E, enfim. Maravilhoso demais. Aí, aqui, nessa parede aqui. É onde é a parede do vitro da cozinha, né? A parede onde dá acesso lá à frente da casa. Virando aqui, a visão que vocês têm, essa daqui. Deixa eu só fechar essa porta aqui, pra vocês verem direito. Aí, nessa... Aí, gente, aqui é onde eu mostrei pra vocês. Aquela cozinha ali, que tem o fogãozinho de lenha, né? Aqui é a cozinha principal. E ali, depois eu mostro pra vocês. Aí, aqui, como eu disse a vocês, né? E tudo... Deixa eu ir aqui pra frente, pra vocês entenderem. Aí, aqui é os varal, como eu falei pra vocês, né? Aqui, o vitro da cozinha. Aí, aqui é onde dá acesso à frente da casa. Como eu mostrei pra vocês aqui. Aqui, ó. Agora, lá no fundo... Deixa eu mostrar pra vocês, que vocês vão... Vou ver ainda. Ainda tem coisa pra mostrar aqui. Pera aí. Aí, aqui no fundo... Aqui no fundo... Saindo aqui pra fora... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Saindo aqui pra fora... Tem aqui o meu forninho econômico, gente. Que eu decidi fazer, que é assim, maravilhoso também. Ajuda demais, demais, demais. Porque, assim... Ele cabe três assadeiras. Quando foi no aniversário de Sofia mesmo, eu fiz o bolo. Pra quem não acompanhou, veja lá depois. Mas, assim... Eu fiz tudo sozinha, pro aniversário dela. Tipo, bolo, torta, tudo. E, assim... Esse forno foi, assim... Uma benção. E ajuda demais, gente. Ele assa super bem, super rápido. Aqui é o chaminé de lá da cozinha. Aí, aqui... É a casinha onde fica o forno, né? Porque tem que ter uma casinha pra não estragar o forninho. Porque, senão, o forninho... Cai água e tudo. Enfim. Aí, tem... Aqui no fundo da casa tem esse forninho. Essa casinha com esse forninho. Aqui as caixas de água. Como eu disse a vocês... Ali tem um pé de mamão, gente. Um não. Dois. Dois pezinhos de mamão. Tem o pé de laranja. Tem esse espaço aqui que eu falei pra vocês. Que faltou limpar, né? Que não deu tempo. Porque choveu. E aqui... Todo esse espaço aqui é o meu terreiro, gente. Aqui... Virando aqui... Vou mostrar pra vocês uma coisa. Quem viu o diário de obra vão entender. A tinta não deu pra terminar, gente. Eu pintei tudo praticamente. Só não deu pra pintar isso daqui, ó. Porque acabou a tinta. E eu não pude comprar outra. Mas aí, confie em Deus, depois eu vou pro dentro. E eu tenho um negócio pra fazer aqui também nesse fundo. Por conta que cai água aqui. Virou um lamaceiro. E aí, confie em Deus, eu vou terminar. E vou mostrar tudo pra vocês. Então, não esqueça de me acompanhar. Eu sei que esse tour vai ficar bem longo, gente. Mas é porque tem muito detalhe mesmo, sabe? O fundo é assim. Aí, aqui... Saindo aqui do fundo, né? Eu consegui, gente, fazer a pintura de tudo. Só ficou esse pedacinho mesmo. Mas, pelo menos, é no fundo, né? Não é todo mundo que tem acesso e vê o fundo. Aqui, a lateral da casa é assim. Desse jeito. Assim, gente. A casa é pequena, mas por conta das áreas, dá a impressão, assim, que é enorme, sabe? Mas, assim, é bem grande também, né? Porque tem casa que é bem pequena. A minha casa é uma casa confortável e aconchegante, gente. É como eu disse a vocês. Eu sou grata, agradeço. Obrigada, meu Deus, por esse lar. Pela minha vida, pela minha família. Por tudo. Porque, assim, eu sou uma pessoa abençoada. Eu sei. E eu profetizo isso na minha vida todos os dias. Porque eu sou abençoada. Eu tenho uma casa. Eu tenho roupa pra fechir. Eu tenho comida pra comer. Eu tenho os filhos, né? Enfim, eu sou abençoada. Aqui, gente, é um pé de taioba. É uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Eu queria saber se vocês conhecem. Aqui é taioba, gente. Isso daqui refogado. É uma delícia. A gente não come couve, almeirão, esses negócios. Isso daqui é do mesmo jeito. Só que ele é uma fonte de ferro muito, muito, muito grande. Pra quem tem problema de anemia, isso daqui é uma delícia. Eu amo isso daqui demais. Ali, gente, a parabólica que eu falei pra vocês, que era um sofrimento, que era só gritando. E aí, tá bom? Não, roda mais um pouquinho. Era desse jeito. Ela ficava ali. Aquele pau ali é o pau que era do meu varal, que eu falei pra vocês, que caiu. E eu chorei horrores quando esse varal caiu. Aí aqui, gente, o fundo da minha casa é isso. Minha casa é a última casa, como eu disse a vocês, né? Daqui pra lá não tem mais casa. Nada. Só a minha casa mesmo. E da minha casa pra casa da minha avó, gente, é 90 metros. É aqui pertinho. Aqui vou mostrar também outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É a casa de farinha, gente. Essa casinha aqui, talvez vocês vão ficar curiosos pra saber, né? Se é um depósito, alguma coisa assim. Mas não. É uma casa de farinha, gente. Aqui é onde faz a farinha de mandioca. É onde faz tapioca, polvilho, né? Que muita gente conhece. Tá um pouco de bagunça aqui, gente. Mas eu vou mostrar assim por cima pra vocês. É porque por enquanto não tá fazendo farinha aqui. Mas quando faz, organiza tudo, sabe? Não é essa bagunça aqui, não. Aí ali é o moedor, gente. Onde moe a... Primeiro a gente tira a mandioca do chão, né? Pra quem não conhece. Tira a mandioca, aí depois a gente vai, rapa. Aí vai, é... Mói naquele negócio ali. Aí depois imprensa naquele negócio ali que chama prensa. Que vai imprensar. Tirar todo... Toda a tapioca. Toda a água, né? Da mandioca. E... Vai imprensa. Quando meu avô e minha avó vão fazer farinha, gente. Eu vou mostrar pra vocês direitinho. Que é pra vocês entenderem. Aí aqui vai imprensa. E depois que imprensa, aí vai cessa. Na peneira. Depois que cessa, é... Coloca no forno aqui, ó. Que é onde... Ali é o rodo, gente. Onde mexe a farinha. Aí aqui é o forno. Onde mexe a farinha, né? E aí a farinha tá pronta, gente. Aqui também é onde coloca os beijus pra poder assar. Gente, é gostoso demais. Quando meus avós fazerem farinha, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, tem também, gente. Uma de televisão, gente. É o que eu falei pra vocês. Olha o tanto de televisão antiga, gente. Que tem aqui. Olha pra vocês verem o tanto de televisão. Mas essas televisão, sabe? Uma foi queimando. A outra queimou também. Tudo. E aí não tem onde colocar e tá aí. Depois a gente faz questão de coisa. Porque tem que fazer alguma coisa, né? Não pode deixar assim. E aqui é isso, gente. E aí, minha casa é isso daqui. Mostrei pra vocês esse complemento. Pra vocês entenderem. Aqui tem um pé de coco também. Que meu avô plantou pra Sofia, né? Porque ela ama coco. E aí ele foi e plantou pra ela. É... Mas, gente, o meu tour foi esse. E aqui eu me despeço de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Muito, muito obrigada. Se estiveram comigo até esse momento do vídeo. E se estiveram comigo até agora. Deixa um comentário aí. Dizendo o que vocês acharam do vídeo. Tá bom? Gente, esse foi o tour pela minha casa. Eu espero muito, muito, muito. De verdade. Que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Se gostaram, né? Já sabe. Deixa um like aí pra mim. Pra poder fortalecer. Me digam aí o que vocês acharam do vídeo. Deixa no comentário aí o que vocês acharam do vídeo. Compartilha também com outras pessoas, gente. Se vocês gostaram. Se vocês acharam legal. Tá bom? E se caíram aqui de paraquedas, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Beijo, beijo. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. E é isso, gente. E o conselho pra vocês aqui é só o seguinte. Tenha fé. Tenha foco. Tenha objetivo. Porque os nossos sonhos se realizam sim. Tá bom? Beijo, beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.